Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Olha gente, o cronômetro aqui está com pó, vai completar 24 horas um dia, já já. Eu já vou explicar do que se trata o vídeo. Eu quero que ele complete 24 horas para a gente dar início ao vídeo, falta pouquinho, porque eu vou mostrar o que aconteceu com o café no piso. Falta poucos segundos, gente. Poucos segundos, ele está com pó. Tá, então vamos lá. Eu vou mostrar o que aconteceu com o café. Eu joguei o café, pronto. Vamos zerar aqui. Pronto. Eu joguei o café nesse piso Eliane, esse porcelanato, tá? Esse porcelanato é considerado um dos melhores porcelanatos aí, não é? Eu vou jogar, fazer mais um teste com o café. Será que mancha? Olha o que aconteceu com o café 24 horas depois. Isso daqui é café, tá? E ó. Deixa eu ver se dá para tirar o zoom. Então, ele secou, gente. Secou o café. Simplesmente secou. 24 horas depois secou, tá? O café mancha realmente, mas será que mancha esse piso, que é considerado um dos melhores aí? Deixa eu ver. Onde é que está a marca dele, gente? Espera aí. O que a gente tem aqui em casa, não tem nem marca, né? Então, mancha facinho. Você olha para ele, ele mancha. Você fala oi para ele, ele mancha. Então, vamos lá. Eliane, tá? É considerado um dos melhores pisos. Será que vai manchar? Tudo bem, né, gente? 24 horas também é muito. Você tem que limpar logo que acontece, logo que cai aí, né? Mas, né, vamos testar aqui. Então, eu não sei exatamente como limpa este tipo de porcelanato, que é um porcelanato aí muito caro e tal. Eu não sei como limpa. Alguns dizem que é para misturar uma colher de detergente em 5 litros de água, diluir muito. Outros dizem que tem que usar um detergente especial. E eu não sei como o nosso piso aqui, esse piso aqui, esse porcelanato, é o mais barato aí que existe. Pelo menos, eu nunca vi mais barato que ele. Eu não sei a marca. Mas, quando eu vejo para vender, ele é um dos mais baratos. Ou o mais barato. A gente joga detergente normal, dele nunca deu nada. Agora, esse, falam que tem que ser o detergente próprio e tal. Então, eu não sei. Será que vai manchar? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar café aqui, presta atenção aqui, gente. Nessa parte aqui. Porque não tem nenhuma mancha aí, está vendo? Nenhuma. Eu vou colocar duas coisinhas de café. Para a gente ver o que vai acontecer. Espera aí. Será que vai manchar? Deixa eu começar. Eu vou colocar cinco minutos, tá? Cinco minutinhos, tá, gente? Em cinco minutinhos, a gente vai ver se ele vai manchar ou o que vai acontecer. Esse daqui já está há 24 horas. Ele já secou totalmente aí, né? Cinco minutinhos. E ainda, para piorar, ainda vou dar uma mexida nesse daqui, ó. Para ele infiltrar bastante, ó. É infiltrar. Infiltra aí. Não sei se vai manchar, né? Eu não sei. Esse piso é... É muito elogiado. Esse piso, não. Esse... Esse... Porcelanato é muito elogiado, né? Uma das melhores marcas aí, né? Mas será que resiste a mancha? Eu não sei. O nosso aqui de casa é o mais barato que tem. Eu nunca vi mais barato que ele para vender. E não tem marca também. Eu já vi alguns lugares que falam a marca, uma marca lá, mas você olha atrás e pelo menos não tem nada marcado nele. E é aquilo. Ele mancha muito fácil, né? Aqui está com menos, porque está espalhadinho, mas é café, tá gente? E... Mas não sei o que vai dar, né? Será que vai realmente manchar? Porque café realmente mancha muito, muito fácil. Esse piso aqui, ó. Que está aqui embaixo. Ele surpreendeu. Aqui está o cronômetro. Ele surpreendeu porque apesar de ser muito barato, Ele não mancha tão fácil assim, tá? Não é assim que não mancha fácil. Eu... Eu falei, ele mancha só da gente olhar para ele, mas não é bem assim. Ele suja, né? Mas ele mancha também, mas... Com produtos assim... Que você usa no dia a dia, que às vezes caem nele, Ele não mancha tão fácil. E outras coisas ele mancha muito fácil. Não dá para entender, mas o sujar, ele suja muito fácil. Esse, tá gente? Não, Eliane, tá? Eu não entendo nada de piso, tá gente? Nada. Então, eu só fiquei curioso que eu consegui esse pedacinho aqui. Eu falei, poxa, mas é... Vamos aproveitar para fazer a experiência aí. Para ver como é que vai ser... Como é que vai... Está com dois minutos, tá gente? Tem que esperar mais três minutos. E daí eu vou passar um papel mesmo aí e ver. Agora esse daqui, ó. Esse daqui que eu estou curioso. Será que vai manchar? Será? Eu já vou começar a tirar um pouco desse daqui. Para a gente ver se ele ficou alguma mancha. Então, esse daqui de casa aqui. Se deixar café algumas horas, ele fica manchado sim, tá? Agora, se tirar o café na hora, ele não mancha. Agora, por outro lado, ele aparece mancha sozinho. Algumas vezes, você olha para ele e ele mancha. Sai de sol e ele mancha. Se fica de noite, ele mancha. Tudo ele mancha. Se a umidade relativa do ar ficar alta, ele suja sozinho. Então, mas não sei. E esse daqui? É tão mais caro que vocês não têm noção. Na vez que eu vi ele para vender, não sei se dava para comprar um metro dele. Acho que dava para comprar, não lembro. Sete, oito, até mais. Ou mais, né? Não, eu acho que dava vinte. Eu não lembro. Não, vinte não, não. Não, não era tanto assim também, não. Mas dava para comprar vários. Eu não estou lembrado. Já faz, acho que, uns dois anos isso daí. Eu não lembro. Mas, quando eu vi o preço disso daqui, eu falei, o que é isso, gente? E, sabe? Perto desse daqui, né? Então, aí. Agora, vamos ver. Se na prática, vale tudo isso mesmo. Vamos ver. Ó, o café, ó. Não sai, gente, ó. Ele gruda o papel, ó. Ele gruda o papel, mas não sai. Tá? Então, eu vou passar. Já está quase ali, hein, gente? Já está quase, ó. Falta um minutinho. Mas, eu vou passar já um pedacinho de papel molhado aqui para começar a tirar esse... Ó. Vai ter que estar bem molhadinho para tirar. Que não sai fácil, não. Ele ficou... Opa, ele está... Ficou... É vinte e quatro horas. Aí, ele secou aí, né? Então, realmente, ficou... Ficou complicadinho para tirar ele. Vamos ver. É só uma curiosidade, tá, gente? Opa. Olha. Vou passar mais aí, mas eu não estou enxergando. Realmente. É só água, tá, gente? Aqui é só água. Eu não passei detergente, não. Se eu ia passar detergente, só se manchasse muito, muito. Então, ainda tem um pouco de café. Ainda está saindo um pouco de café aí. Eu não estou enxergando mancha, hein? Eu não estou enxergando. Eu vou passar um pouquinho, mas eu não estou enxergando, não, hein? Aqui, tudo bem. Provavelmente, não vai manchar aqui. Por quê? Porque se esse daqui de casa, que é baratinho, não manchou, quanto mais esse, né? Ó. Cinco minutos, tá? Então, pronto. Cinco minutos. Agora, vamos tirar daqui. Aqui, vai ser só passar o papelzinho. Não precisa nem jogar água, nada. Aqui, na hora, assim, geralmente não mancha mesmo, tá, gente? Na hora, é muito difícil manchar. Se você tirar na hora, assim, ó. Geralmente, não vai manchar, não, tá? Agora, se você deixar de um dia para o outro. Esse daqui, que eu não sei, eu não tenho nome nele, né? Não tem nome. Ele mancha. Se você deixar o café várias e várias horas, mancha. Agora, quando cai o café e você tira na hora, esse daqui eu tiro com detergente. Esse daqui fala que não pode, que tem que ser detergente especial, que não sei o quê, não sei o quê. Aí, já não sei, né? Então, aí eu já não sei. Mas, ó, ele tá saindo com papelzinho com água. Papelzinho molhado com água só tá saindo. Não tô precisando de detergente e nada, ó. Tá saindo mesmo, tá? Então, olha, essa... Não, ainda tem... Ainda sai o papel com um pouquinho de café. O papel ainda tá saindo com um pouquinho de café. Deixa eu passar mais aqui. Então, ainda tem algum restinho de café aqui, espalhadinho aí. Mas, olha, realmente, não... Zero, zero, zero de mancha, gente. Nenhuma manchinha. É, o pessoal fala que são as melhores marcas aí. Essa Eliana aí tá... Eliane, não sei nem falar o nome da marca. Tá incluído nesse... Nesses pisos aí que são os melhores pisos do Brasil atualmente, tá? Então, e tô vendo que realmente quem fala isso tem razão. Impressionante. Impressionante mesmo. Porque o... O café ia ficar 24 horas e não fazer uma manchinha. Essas manchas que tem são naturais dele, tá? Iria ficar uma mancha redonda aqui, ó. Que é o que acontece se deixar nesse. Aí é o que acontece mesmo. Deixa eu só secar de bonitinho. Daí, eu vou tentar aproximar a câmera pra gente ver. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui foi onde colocamos o café. Que daí, realmente não iria manchar mesmo, tá? Isso daqui é o desenho dele, tá? Agora, onde o café ficou 24 horas, que foi aqui, era pra ficar uma mancha redonda. Não daquela cor do café. Ia ficar amareladinha mais clara, tá? Mas ia ficar. Então, vamos dar uma olhadinha ali, ó. Vamos ver como é que tá. Como é que tá, ó. Nada, gente. Nada, ó. Nem uma mancha, tá? Esses desenhos aqui são dele mesmo, tá? Iria ficar, ó. Redondo aqui. Bem grande, tá? Se tivesse manchado, né? Se tivesse manchado. Olha aí. Então, realmente... Tá nota 10 aí. Eu acho que foi há 2, 3 anos atrás. Eu não lembro bem. Eu tava pesquisando sobre pisos, querendo saber qual que era bom e tal. Sempre falavam, olha... É... Acho que é Porto Belo, eu não lembro bem. Eliane. E tem um outro aí que eu não lembro o nome também. Então, são 3 aí... Ou 4, eu não lembro. Mas é Porto Belo, o que eu me lembro. E Eliane. Esse Porto Belo eu não tive chance de testar. Mas o pessoal fala, esses você compra, vão ser os que mais vão resistir à mancha. Vão ser os que mais vão resistir, né? É lógico que eles têm aquelas coisas de que pode pisar, que não pode, né? Que daí você tem que pesquisar. Tem uns que foram feitos pra pisar. Tem uns que foram feitos pra pôr na parede, né? Então, tem todas essas coisas pra olhar. Mas eu fiquei realmente impressionado, porque eu tinha praticamente certeza que quando eu passasse o papelzinho aqui, ia ficar um círculo amarelo aqui. Era inevitável, gente. Afinal, é café. Café é mancha, né? E pra minha surpresa, não. Tá bonitinho. Então, é isso, amigos. Esse foi só um teste, só uma curiosidade, tá? Então, pra quem tem condições de colocar esse piso Eliane aí, coloca o certo, né, gente? É de parede, é da parede. É de chão, vai colocar no chão. Tem uns que pode pisar várias vezes, que é pra entrada. Daí tem que pesquisar, sabe? Qual que é pra entrada, que vai ficar pisando várias vezes, né? Porque daí tem a resistência deles, né? Tem uns que escorregam, tem outros que não escorregam. Tem várias coisas aí. Mas o fato é que, realmente, ele surpreendeu aí e não ficou nenhuma mancha nem no café. Impressionante mesmo. Tá de parabéns a esse fabricante aí. Eliane. Eliane. Eu... Eliane, né? Ela é de parabéns. Achei muito bonita essas linhas aqui. Não sei se saiu de linha, porque o que me falaram há dois anos atrás é assim. Ele entra, passa pouco tempo e já sai de linha. E entra outro aí, pouco tempo e sai de linha. Eu falei, poxa, mas é tão bonito esse, né? Espero que não tenha tirado de linha esse desenho aqui, que eu gostei bastante. Não é nem desenho, nem sei como é que chama. Mas é isso aí, amigos. Espero que o vídeo seja útil. Não derrube café no seu piso, no seu porcenato. Não derrube, tá, gente? Não vai fazer o teste, não. Só se você tiver um pedacinho ali. Colocou, sobrou um pedacinho, mas não vai. Vai que mancha, né, gente? Vai que mancha. Esse não manchou, pelo menos. Esse não manchou. Se você tem um pedacinho, tudo bem. Se você fazer o teste, é interessante, né? Até para ver produtos que você pode limpar, se não vão estragar, né? Dizem que não pode deixar água aqui também, nesse tipo de piso que mancha. Você tem que secar rapidinho. Então tem muitas coisas para ver aí, para não manchar. Mas não manchou fácil, não. Não manchou mesmo. Então é isso aí. Dêem aquele likezinho, amigo, para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E eu agradeço. Dêem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.